E olha só, a Polícia Civil prendeu o segundo envolvido na morte do agente penitenciário que aconteceu na cidade de Cambé. A Polícia Civil de Londrina prendeu esta madrugada o segundo envolvido no assassinato do agente penitenciário Kelvin de Souza, que tinha 21 anos de idade. O jovem foi executado a tidos na noite da última segunda-feira, quando chegava na casa dele, no Jardim Novo Bandeirantes, na cidade de Cambé. Já havia sido preso em flagrante o Guilherme Berta, 19 anos de idade. E agora a Polícia Civil prendeu o mandante do crime, que é o William Pereira Soares. Ele foi detido na cidade de Arapongas. Os dois assassinos devem ser apresentados agora à tarde, aqui na 10ª Subdivisão Policial. Os policiais receberam informações e estavam investigando já o tal do William e descobriram que ele seria o mandante do assassinato. E falou o seguinte no primeiro depoimento. Não, a gente não queria matar o agente penitenciário concursado, porque o tio do Kelvin é concursado. Já o rapaz não era, ele prestava um serviço terceirizado, entendeu? Era a PSS que eles falam. Então eles falaram o seguinte, ele seria, como se diz na gíria por aí, agente de cadeia. A determinação desse tal de William, que seria o integrante do PCC, segundo o que foi levantado até o momento, era matar um agente de cadeia e não um agente penitenciário, porque é concursado, a repercussão ia ser maior, pelo menos foi essa a avaliação dele, nesse primeiro depoimento. E muito menos polícia, porque ele falou o seguinte, não, matar a polícia o bicho pega pro nosso lado. Então não, eles foram atrás do Kelvin mesmo, cara. Atrás desse menino, que era um gente boa, trabalhador, um cara honesto, tinha um sonho de ser um policial militar, mas teve o sonho dele quebrado, cancelado, por conta desses monstros aí. Os dois estão presos, o que atirou e o mandante. Agora à tarde, o delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial, doutor Sebastião Neto, junto com o delegado de Cambé, doutor Jorge Barbosa, deve apresentar o William à imprensa e deve trazer junto também na leva o tal do Guilherme, que no primeiro dia não falou nada. Vamos ver o que eles vão falar hoje, se pra imprensa vão falar algo. Pode ter certeza que no Brasil Urgente, às 18 horas, comigo também, eu vou trazer os detalhes completos desse caso, hein. Agora o trabalho da polícia tem que tirar o chapéu, tanto da polícia militar quanto da polícia civil. Cometeram crimes brutais, como vem acontecendo em Londrina, a polícia tem limpar, tem feito uma limpa. E assim, é essa resposta rápida pra sociedade que a polícia tem que dar, e tem dado. Parabéns à polícia londrinense.